Criado o programa para incentivar a aviação regional no país, a ideia é investir em aeroportos de pequeno e médio porte para aumentar o acesso ao transporte aéreo. E mais, relatório divulgado hoje mostra que a maior parte das vítimas do tráfico de pessoas são mulheres jovens. E veja também, inscrições para cursos de inglês de graça começam na quinta-feira. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Produção livre de agrotóxicos e adubos sintéticos. Agricultores que conservam a biodiversidade podem ter acesso à linha de financiamento diferenciada. E produtores familiares que querem renegociar as dívidas têm até dezembro deste ano para solicitar os novos valores. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um relatório divulgado nesta segunda-feira mostra que nos últimos anos o número de vítimas do tráfico de pessoas vem caindo no Brasil. Os dados revelam também que a maior parte dos brasileiros vítimas são mulheres jovens. O tráfico de pessoas é quando a pessoa perde a liberdade e acaba sendo explorada. Se torna, por exemplo, vítima de prostituição ou tráfico de órgãos. No aeroporto, destinos para todos os cantos do mundo. Para muita gente, fazer as malas e conseguir um emprego é esperança de melhorar de vida. O problema é quando o passageiro embarca em propostas enganadoras. É o caso do crime de tráfico de pessoas. Os dados mais recentes sobre esse tipo de crime no país foram divulgados hoje em um evento no Rio de Janeiro. A cerimônia marcou também o início da Semana Nacional de Mobilização pelo Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O relatório foi elaborado pelo Ministério da Justiça em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Foram detectados oito brasileiros vítimas de tráfico de pessoas no exterior em 2012. Metade foi de casos para fins de exploração sexual e a outra metade para a exploração da força de trabalho. Já no Brasil, o documento reúne dados de denúncias e vítimas de tráfico de pessoas contabilizados por diversos órgãos do governo federal. Em 2012, o Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo, recebeu 2.771 denúncias em relação a trabalho escravo e parecido com o de escravidão. A Secretaria de Direitos Humanos, 141 denúncias e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, 58. Já o Departamento de Polícia Rodoviária Federal detectou 547 vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e trabalho escravo. Já o Ministério da Saúde contabilizou o atendimento de 130 vítimas. E o Ministério do Desenvolvimento Social, 292. O perfil da grande maioria das vítimas que procuram pela rede de atenção à saúde são mulheres jovens. O relatório também destaca que o percentual de vítimas crianças e adolescentes vem caindo ao longo dos últimos três anos. Os postos avançados de atendimento humanizado ao migrante, como esse do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ajudam na prevenção ao problema. As pessoas têm que denunciar mais, têm que saber mais, têm que conhecer mais os serviços. Não se iludirem com coisas muito fáceis, porque a questão do tráfico é essa. É tudo que é muito bonito, é tudo muito fácil. Eles apresentam um mundo lindo do lado de fora, onde vai se ganhar muito, que a vida é muito melhor do que você tem. E aí as pessoas fazem a ilusão e, na verdade, não é nada disso. Entrou em vigor nesta segunda-feira um acordo entre Brasil e Chile sobre violações de direitos humanos. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. O tratado prevê o intercâmbio de documentos que possam esclarecer casos de violações graves dos direitos humanos no Chile ou no Brasil ocorridas durante os períodos de ditadura no passado recente dos dois países. O texto do tratado diz que Brasil e Chile têm uma cooperação histórica em matéria de esclarecimento de casos de desaparecimento forçado de pessoas e de outras violações graves de direitos humanos. O tratado prevê que documentos compartilhados entre os dois países poderão ser tratados em caráter sigiloso por um período de tempo que vai ser determinado de comum acordo entre os dois países. Agora vai ser formada uma comissão técnica mista que vai ficar encarregada da interpretação, acompanhamento, avaliação e administração de todas as gestões entre os dois países. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Boa noite. E hoje no Rio de Janeiro foi realizado um mutirão da Comissão Nacional da Verdade para ouvir depoimentos de pessoas ligadas a atividades de repressão. 21 pessoas foram convocadas para depor. Na semana passada, os integrantes da comissão ouviram depoimentos aqui em Brasília. A ideia desses mutirões é dar aos convocados a oportunidade de se defender antes da conclusão do relatório final. E amanhã na Venezuela, os países que participam do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, se reúnem em Caracas para mais um encontro. E um dos principais temas da reunião vai ser uma proposta feita pelo Brasil, de que as importações do Mercosul com três países associados ao bloco, a Colômbia, o Peru e o Chile, tenham tarifa zero, ainda em 2014. Esse vai ser o primeiro encontro em que todos os integrantes do Mercosul estarão juntos. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que ingressou há dois anos. Os países associados ao bloco também participam. Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador. O encontro dessa terça-feira marca o retorno oficial do Paraguai ao Mercosul, depois da suspensão em junho de 2012. Os países do bloco representam cerca de 70% da população de todo o continente sul-americano e 72% do território. Eles acumulam 80% do PIB da região, além de 58% dos investimentos estrangeiros diretos e 65% do comércio exterior. Nesta segunda-feira, em Caracas, houve encontro preparatório do Conselho do Mercado Comum, de empresários e também dos ministros dos países do bloco e associados. Em pauta, o acordo Mercosul-União Europeia e a proposta brasileira de antecipação da tarifa zero de importação de produtos com Colômbia, Peru e Chile para o fim deste ano. A proposta anterior era para 2019. No fim do encontro, a Venezuela transmite à Argentina a presidência rotativa do Mercosul. Em entrevista ao blog do Planalto, o embaixador do Brasil na Venezuela, Rui Carlos Pereira, falou sobre as expectativas para a reunião do bloco. A presidenta Dilma apresentou, em junho do ano passado, no Montevidéu, na cúpula anterior do Mercosul, uma proposta no sentido de que o Brasil estava disposto a fazer avançar rapidamente esse processo de desgravação tarifária no âmbito da LAGE, da Associação Latino-Americana da Integração, para fazer com que rapidamente esse resíduo de tarifas fosse também eliminado e nós tivéssemos finalmente a constituição de uma área de livre comércio, ou seja, uma área de comércio sem barreira tarifária dentro da América do Sul. Já estão abertas as inscrições para compor o Conselho de Direitos Humanos. Podem se candidatar entidades da sociedade civil e que tenham atividades relevantes em defesa dos direitos humanos. A repórter Isabela Zevedo está com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Idelis Salvat, e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você. Boa noite a todos. O Conselho Nacional de Direitos Humanos foi criado por meio de lei em junho deste ano e vai ter 22 membros. Sobre esse assunto eu converso agora com a ministra Idelis Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Boa noite, ministra. Esse conselho, na verdade, foi criado para substituir um outro, né? As atribuições vão mudar? Como é que vai ser o trabalho desse conselho? Bom, em primeiro lugar, o Conselho Antigo, né? O Conselho de Defesa e Direitos da Pessoa Humana é o conselho mais antigo da República. Ele foi criado em 1964. E o novo conselho, né? O Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele é mais democrático, ele tem uma participação paritária entre representantes da sociedade civil e do aparelho do Estado. Permite, por exemplo, que representando o Estado brasileiro, nós tenhamos o legislativo, o executivo e o judiciário participando, né? Com assento. E ainda ele tem, foi ampliada as suas prerrogativas, as suas responsabilidades, mais ou menos permanecem as mesmas, mas com um poder maior. Por exemplo, vai ter poder de indicação de afastamento de funcionário ou agente público que pratique sistematicamente violação de algum tipo de direitos humanos. Permite também recomendar que não seja mais repassado dinheiro público para alguma instituição que viole os direitos humanos. Vai fiscalizar e vai continuar dando atendimento às denúncias, aos casos mais frequentes, os casos mais graves de violação dos direitos humanos no nosso país. E como é que a sociedade civil vai participar desse conselho? É por meio de eleição, instituições que vão ser eleitas? Como é que vai funcionar? Bom, na realidade, nós estamos realizando na Secretaria de Direitos Humanos, pela segunda vez, um processo democrático de escolha das instituições, das entidades da sociedade civil que vão participar do conselho. Então, tem um edital que já está na praça, já está aberto, já está público. Todos os que atuam, as instituições, as ONGs que atuam nos direitos humanos podem se inscrever, se habilitar e, dependendo dos critérios, precisa ter no mínimo dois anos de atuação, precisa ter um reconhecimento público de atuação e também de atuar no mínimo, em alguns estados ou numa região do país. E depois de inscritas e habilitadas num encontro nacional, que nós vamos realizar até o dia 15 de setembro, todos os inscritos, ou seja, todas as entidades inscritas vão eleger as que vão participar no conselho. Portanto, de forma transparente e democrática e com muita interação com a sociedade civil. E que tipos de casos o conselho deve analisar? Bom, nós já temos no antigo conselho, que agora está em fase de transição, nós temos 15 grupos de trabalho. Alguns já com o seu trabalho concluído, mas todos eles relevantes, que vão desde casos únicos, de violação do direito de uma pessoa que foi assassinada, entende? Que era um defensor dos direitos humanos, até comunidades indígenas. O direito de moradia, a questão de você ter avanços na legislação, como foi o caso, por exemplo, que culminou na criação do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Questões como, por exemplo, violação dos direitos humanos dos nossos jornalistas, que também foi um grupo de trabalho com conclusões já feitas, já apresentadas à sociedade. Então, é bastante abrangente. Ele não substitui os conselhos que nós já temos, como o conselho da criança e do adolescente, conselho do idoso, o conselho de combate ao trabalho escravo. E ele pega situações mais graves e situações que não são atendidas pelos conselhos já existentes. Portanto, é uma evolução, um avanço e é uma exigência, inclusive. Internacionalmente, o Brasil, junto à Organização das Nações Unidas, é um dos raros países que não tem ainda um Conselho Nacional de Direitos Humanos, que agora, por lei, nós estamos instituindo. E o conselho vai ter um período de inscrições online e depois as instituições têm que apresentar documentos? Isso. As inscrições estão abertas até o dia 15 de agosto, aí tem toda a fase de apresentação da documentação e até a metade do mês de setembro nós vamos estar realizando o encontro nacional com todos os inscritos e habilitados para que eles possam eleger as entidades da sociedade civil que vão fazer parte do Conselho Nacional. E esse conselho deve se encontrar, bom, qual o período, assim, uma vez por mês? Tem alguma ideia mais ou menos nesse sentido? Bom, o conselho vai estabelecer o seu regimento, vai definir a sua forma de funcionamento, mas o importante é que o conselho não funciona apenas com a plenária do conselho. Tem, como já o anterior tinha, tem os grupos de trabalho, tem as câmaras que funcionam atuando em questões específicas. Perfeito, ministra. Muito obrigada pelas explicações. Lembrando que todas as informações estão no site da Secretaria de Direitos Humanos, que é www.sdh.gov.br e que as inscrições vão até o dia 15 de agosto. Renata. As escolas públicas de educação básica só têm mais uma semana para confirmar a participação no programa Mais Educação, que oferece educação integral ou jornada ampliada nas escolas. No ano passado, o programa atendeu estudantes de 49 mil escolas em todo o país. Este ano, a meta é atingir 60 mil escolas. As escolas que participam do Mais Educação oferecem, no mínimo, sete horas diárias de atividades, com aulas disciplinares, orientação de leitura e estudo, acompanhamento pedagógico e atividades culturais e esportivas. As escolas têm até o dia 4 de agosto para confirmar a participação no Mais Educação. Para todas as informações, basta acessar o site do Ministério da Educação. E começam essa semana, na quinta-feira, as inscrições para mais 9 mil vagas de cursos presenciais de língua inglesa do programa Inglês Sem Fronteiras. As inscrições vão até o dia 8 de agosto. 42 universidades de todo o país vão oferecer os cursos. Para mais informações, acesse o site do programa. Aumentar o acesso dos brasileiros ao transporte aéreo, principalmente no interior do Brasil. Esse é o objetivo da Política de Desenvolvimento da Aviação Regional, lançada oficialmente hoje pelo governo federal. A ideia é que mais de 90% dos brasileiros tenham condições de utilizar um aeroporto que esteja a no máximo 100 quilômetros de distância do seu município. Com a medida lançada hoje, aeroportos de pequeno e médio porte vão poder contar com apoio financeiro para aumentar o acesso da população ao transporte aéreo. A medida provisória autoriza o Executivo a conceder subsídios para o pagamento dos custos das tarifas aeroportuárias e de navegação aérea. Os recursos serão do Fundo Nacional de Aviação Civil, previstos no orçamento da União. Entre as metas da política está de estimular a aviação regional no Brasil, facilitar o acesso a regiões com potencial turístico e aumentar o número de municípios atendidos e de rotas operadas pelo transporte aéreo de passageiros. A adesão de empresas interessadas será por meio de contrato com a União. O investimento previsto para a expansão de 270 aeroportos espalhados pelo interior do país é de mais de 7 bilhões de reais. Para esse designer de produtos que viaja quase toda semana a trabalho, a ampliação das rotas para o interior do país é positiva. Facilitaria bastante para quem faz negócios em outras cidades, em outros estados, viajam constantemente, o tempo é precioso. Hoje é dia do agricultor e em todo o Brasil existem pelo menos 5 milhões de famílias vivendo da agricultura familiar. Elas são responsáveis pela produção da maior parte dos alimentos consumidos no país, como mandioca, feijão e leite. E o agronegócio é um dos principais setores da economia brasileira. São aproximadamente 30 milhões de pessoas envolvidas na atividade. Ela representa cerca de 23% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas do país. Foram publicados nesta segunda-feira os preços mínimos a serem pagos para os produtos extrativistas, aqueles que são coletados diretamente pela natureza, como o pinhão, a borracha e a castanha. A política do preço mínimo evita prejuízos para o agricultor. Quando o valor de produtos como açaí, cacau, babassu e pequi está abaixo do preço mínimo, o governo paga a diferença para o produtor extrativista. Os novos valores para 15 produtos já estão em vigor e valem até junho do ano que vem. A lista dos preços está no Diário Oficial da União desta segunda-feira. E foi prorrogado até 2018 um acordo entre os Ministérios da Pesca e da Agricultura para melhorar a qualidade do pescado no Brasil. Entre os objetivos da parceria está aperfeiçoar a fiscalização no setor e melhorar o controle sobre a movimentação de recursos pesqueiros. Produtores que não usam agrotóxicos e preservam os recursos naturais podem ter acesso à linha de financiamento diferenciada. É o sistema agroecológico. E você confere os detalhes na reportagem de Ana Gabriela Salles. Frutas e hortaliças misturadas à vegetação nativa. Paisagem típica de uma produção de base agroecológica. O mato seco se decompõe e vira adubo. Além de permitir a produção de alimentos mais saudáveis, a agroecologia estimula essa convivência equilibrada de várias espécies e a conservação da biodiversidade. Para ser considerada agroecológica, a produção precisa ser completamente livre de agrotóxicos e de adubos sintéticos. Por aqui, só são usados insumos orgânicos. A política de fortalecimento da agricultura familiar prevê linhas de financiamento diferenciado para os produtores de base agroecológica. O agricultor familiar interessado em financiar projetos nessa área deve ficar atento às regras para poder ter acesso ao crédito. Hoje, todos os agricultores que não utilizam semente transgênica, que não usam agrotóxicos, que não usam adubo químico e fazem preservação dos recursos naturais, podem ser produtores agroecológicos ou de produção de base agroecológica. Para isso, eles precisam ter um assistente técnico. Esse técnico tem que estar credenciado no MDA e esse técnico emite um laudo, informa o agente financeiro, informa os consumidores que aquele agricultor está produzindo com o sistema agroecológico. Para crédito de investimento, ou seja, para compra de máquinas e adequação da propriedade, os juros são de 1%, prazo de até 10 anos para pagar e limite de R$ 150 mil. Sempre que há possibilidade de financiamento e com baixos juros e com condições adequadas, é interessante, é muito importante para promover, para alavancar pequenos agricultores, agricultores familiares. É, e agricultores familiares que querem renegociar as dívidas têm até dezembro deste ano para solicitar os novos valores. O prazo é de até 10 anos, com vencimento da primeira parcela em 2015. No caso da renegociação, será concedido bônus de 50% sobre o saldo devedor. Para o pagamento total da dívida, o desconto chega a 80%. Dona Valmira e seu Cruz Malino moram nesta chácara de 3 hectares. Aqui eles plantam verduras e vendem em Brasília. Não fosse a falta d'água, o local seria perfeito. Em tempo seco, nesse tempo a gente precisa molhar bastante, então tem que ter irrigação, né? A maneira que o casal encontrou para resolver o problema foi montar um sistema de irrigação. O motor puxa a água do riacho, que fica a cerca de 800 metros da plantação. Todo o sistema custou cerca de R$ 7 mil. Para poder montar esse sistema de irrigação, a dona Valmira e o marido dela precisaram pegar o empréstimo no banco. As prestações desse empréstimo de cerca de R$ 500 estavam ficando pesadas no orçamento. Por isso, eles precisaram renegociar a dívida. Dona Valmira conta que ficou sabendo da renegociação da dívida por meio da presidente da Associação de Agricultores. Segundo ela, faltava R$ 4 mil para quitar o empréstimo. E com a renegociação, o valor que ela devia caiu para R$ 1 mil. Agora, a dívida que antes estava com as prestações atrasadas já está quitada. A presidente ficou sabendo, correu atrás, veio aqui, avisou e a gente foi conseguindo, né? Foi bom, né? Que a gente conseguiu pagar, né? O INCRA tem cerca de 200 mil contratos à espera de renegociação. A gente tem em torno de 150 mil famílias que podem se beneficiar e com isso trazer essas 150 mil famílias de novo para vitalizar a produção nos assentamentos. São 8 milhões de hectares que voltam a se revitalizar, produzir alimentos, produzir renda para as famílias. Nós esperamos que elas se beneficiem do processo de renegociação e voltem a produzir com aquele potencial que os assentamentos têm. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.